Grupo Arte Love Song Essa é maravilhosa A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentaram flertar você Mas você me abraça De cedo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Pra você Mais uma vez Com o amor de ano As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Sobre o banco do carro Fecheu o sabor Maravilhosa 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 Teu sorriso Me diz Mais uma noite Em que a noite Em que a gente Em que a gente For feliz Essa noite Essa noite Essa noite Eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Uma noite Um Amém.